Fala galera! Seja bem-vindo a mais um vlog aqui no meu canal. Esses vlogs são um pouco diferentes dos outros que eu trago aqui para vocês. Porque vocês estão sempre vendo aí que eu estou trazendo vídeo mostrando sobre o meu dia-a-dia na academia. E me perguntaram no Instagram com o que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu resolvi mostrar para vocês hoje o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, o que eu faço. Galera, para quem não sabe, eu já moro nos Estados Unidos há um bom tempo. E eu trabalho na área da pintura. Eu trabalho na área da pintura e da construção em geral. Mas o foco mais é pintura. Entendeu? O meu trabalho é pintura. Então eu vou estar mostrando para vocês agora um apartamento que a gente acabou de pintar. E um prédio que a gente começou a trabalhar agora recentemente. Esse é o meu primeiro dia nesse prédio aqui no centro de Boston. E eu vou estar mostrando para vocês qual é o meu trabalho aqui em Boston na pintura. E a pergunta é o seguinte. É possível trabalhar aqui nos Estados Unidos na região de Boston no inverno? Sim, claro que é possível trabalhar. O meu trabalho é... Dependente de chover ou nevar, eu vou estar sempre trabalhando. Porque eu vou estar sempre trabalhando. Porque o trabalho na minha pintura é sempre pro dentro. Então eu sei quanto eu vou estar trabalhando. Dependente de chover ou nevar. É... A gente está no centro de Boston. Vou mostrar para vocês aqui. Esse prédio. Está vendo como é que está de neve lá fora? Aquele branco lá tudo é neve. Nevou sábado. Hoje é segunda. Nas três da tarde o sol está quente. Se não dá para vocês ver. E é possível trabalhar quando nevo aqui? Sim. O meu trabalho, como eu falei para vocês. O meu trabalho é de pintura. E a maioria dos meus trabalhos são por dentro. Galera, vou mostrar para vocês esse apartamento. Que a gente acabou de pintar. As paredes estão frescas ainda na pintura. Apartamento para alugar no oitavo floor. E, cara, é um apartamento sensacional. A gente tem dois apartamentos para pintar hoje nesse prédio. A gente está trabalhando hoje. E a gente já fez as portas. Pintamos as portas. Esse apartamento está pronto. Pintamos as portas. As paredes. E os rodapé. Na maioria dos meus trabalhos. Que a gente faz aqui de pintura. A gente pinta as portas de uma cor. E as paredes de outra cor. Mas esse aqui, como poderia ser novo. Apartamento de um quarto. A gente pintou tudo de uma cor só. Aqui foi feito de uma cor só. Foi feito porta, baseboard, parede. Tudo semi-gloss. Semi-gloss é a tinta com brilho. Não vai dar para vocês verem no vídeo. Mas é uma tinta mais brilhosa. Apartamento, cara, bacana. Porta da entrada. Banheiro aqui. Cara, apartamento moderno. Os gabinetes. Moderno. Banheirinho com essa... Espelho com essa luz aqui do lado. Salve para a galera. Banheiro aqui. Chuveiro. Cara, apartamento da hora. Piso bem bacana. Igual que você já viu. Piso de madeira. Não é cerâmica, é piso. E eu vou estar mostrando para vocês o apartamento lá de cima. Agora aqui, galera. Lavanderia aqui. Então com a máquina de lavar. Não, a máquina de lavar. E a máquina de secar. Apartamento show de bola, galera. Deixei aqui um fai de tinta ainda. Que não vai levar para cima. Lá em cima não vai precisar. E para quem andou me perguntando com o que eu trabalho aqui no bosta. Galera, meu trabalho é esse. É pintura. Trabalho na área da pintura. Olha aí, olha. A ilhazinha no meio. Cara, apartamento show de bola. Que apartamentozinho granfino, cara. Geladeira. Vou gravar para vocês rápido, cara. Para não ficar horrível de ficar muito grande. Fogão. Gabinete. Micro-ondas. Dishwasher. Está nova. Acabamento. O acabamento desse apartamento é show de bola, galera. Eu, sinceramente, gostei. Essa ilhazinha aqui com esses negócios de lixo. Apartamentozinho granfino, hein. Não sei o valor do aluguel, mas eu posso estar descobrindo isso aqui para vocês. Eu sei que não deve ser barato, não. Porque é no centro de bosta. Então, tá, galera. Vamos para o outro apartamento. Nesse mesmo prédio aqui. Esse aqui é no oitavo andar. Estamos indo para o 21. Estamos indo para o 21. Então, vamos lá para cima. Que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Esse apartamento aqui foi o que nós pintamos já. Como eu já falei para vocês. E piti dez vezes mais uma vez. Mas esse apartamento a gente chegou aqui hoje pela manhã. Então, esse foi o apartamento que a gente pintou hoje. E eu vou mostrar para vocês agora o lá de cima. Beleza? Esse é o meu trabalho aqui em bosta. Atualmente, no ano de 2022. Já tenho mais de seis anos de América. Mas, especificamente, vou estar dando detalhes em outro vídeo. Beleza? Vamos para o outro apartamento. Esse já está prontíssimo. Vamos lá? Cara, esse apartamento aqui... Vamos para o 21. Cara, são 25. São 25 andares. E a gente estava trabalhando no oitavo. Então, vamos subindo. E é rápido, hein? Olha que é rápido. Olha que é rápido. Primeira vez que eu vejo que tem dois lados. Está vendo? Ali e aqui, ó. Aqui e ali. Chegamos aqui, então. Vou mostrar para vocês aqui. Aí, galera. Chegamos aqui no outro apartamento. Tem uma vista incrível. Vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui agora. Como é que está sendo a pintura. Como é que está sendo a pintura em bosta agora, atualmente, em 2022. Para mim, que trabalho na área da pintura. Galera, apartamento, vocês estão vendo? Está um branco. Está branco. Mas vai ser pintado de branco também. Só que o finish é semi-gloss. Deu brilhoso. Ó, apartamento. Esse aqui é um quarto. Vou mostrar para vocês a visão por último. Chega comigo no vídeo até o finalzinho. Vou mostrar para vocês a visão aqui por último. Aqui é um quarto. Essa aqui é uma closet grande. Apartamento show. O apartamento também deve ser caro no universo morar aqui, né? Não deve ser barato. Um centro de bosta ainda. Esse aqui é o quarto. A gente vai pintar a parede. Baseboard e porta. Igual vocês viram no outro. Tudo. E... Vou mostrar para vocês aqui. Fica comigo aí. Aqui é o banheiro. Igual vocês já viram lá também no outro. Tem esse espelho aqui com essa luz atrás. É bem diferente. Gostei. A pilha é moderna também. Gostei. A madeira também aqui do armário. Aqui o cagador. Tá gostando de ter alguém de peitinho, hein? Tá. O lugar para tomar ducha, né? O banheirinho também show de bola. Gostei. O lugar para colocar a toalha. E a gente também está dando uns petzinhos. Buraquinho de prego. E aqui está a lavanderia. Máquina de lavar e máquina de secar. Esse negócio aqui é de dar água quente. E eu vou mostrar para vocês. Olha essa vista, galera. Cara. Apartamento desse aqui é... É um milhão. Muito, 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 muito dinheiro. Aí, galera. A cozinha. A cozinha também é organizada, né? O fogãozinho sempre você vai encontrar. Alugar apartamento vai alugar com fogão. Com fogão e com micro-ondas. E geladeira. E também tem a dishwasher. Que a dishwasher aqui é branca, né? Não sei porque aqui veio branca. Mas tem que ser de acordo com fogão e geladeira. Aqui tem um armáriozinho também. Um de parede. Geladeira. O que a gente encontra na geladeira aí, galera? Já encontrei uma feira aqui já, ó. Quem quer precisar de uma feira aí. Deixa um comentário aí que eu vou... Estar entregando essa comida aí na sua casa. Aqui na região de bosta. Olha o Lucão. O Lucão tá achando graça. O que a gente encontra aqui na... Ó, arroz. Arroz, Lucão, aqui pra nós. Lanchezinho aqui. Tamo aqui na... Aqui no centro de bosta, hein? China Town. Especificamente. Ah, isso aqui não abre, não. Aí, tem até sorvete, cara. Nossa Senhora. O Lucão já achou o negócio aqui já, ó. Pra comer. de madeira também mostrar pra vocês aqui aqui tem meio que um um ófiozinho sabe a gente tá dando massa pra pra tá pintando né aqui tem o o aquecedor o ar-condicionado e o ar-quente e ar-frio ele sai aqui ó e aqui é a visão da minha lida maravilhosa grande bosta toma aí galera, toma aí é pra quem me pergunta o que que eu faço aqui no bosta o meu trabalho é isso que vocês tão vendo aqui trabalho na pintura né não Lucão o que que você tem aqui ó tá vendo aí galera cobra ele aqui embaixo aqui ó deixa aqui no comentário que eu vou passar um telefone dele pra vocês vocês que tá aqui na região de bosta procurando apartamento procura o Lucão brincadeira galera brincadeira aparte mas isso aqui galera nós trabalha isso aqui como é que funciona a pintura aqui em bosta beleza e essa aqui como eu falei pra vocês isso aqui é a visão que a gente tem de hoje desse apartamento cara isso aqui é um prédio novo que a gente começou a trabalhar hoje como eu falei pra vocês no começo do vídeo e é show de bola olha a visão aí cara olha galera isso aqui em cima aqui ó isso aqui tudo é neve ó isso aqui é neve de sábado aí você me pergunta ah negão é possível trabalhar no inverno aí em bosta galera na minha área aqui na área da pintura pra quem tem serviço por dentro é possível trabalhar assim agora quem trabalha por fora fica meio complicado né fica meio complicado ó e é isso aí galera eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo zone aí deixa aqui nos comentários que assim eu vou estar trazendo mais conteúdo pra vocês dessa maneira beleza atualmente aqui no centro de bosta você vai ver mais conteúdo meu aqui no centro de bosta que é a área que a gente trabalha mais na grande na grande grande bosta beleza tamo junto e até a próxima tamo junto é nóis junto e misturado aqui na grande bosta valeu um abraço e até o próximo tamo junto bosta domingo isso aqui é meu trampo aqui ó nem relegacei ainda não meu trampo é isso aqui ó domingo é domingo ó achando que é fácil aí agora não é igual ó aqui é meu trampo beleza e aí 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 e aí